E os ingressos para o Congresso da 14ª FERSU já estão à venda. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo o presidente da CIRIS, o Cleiton Pampolona-Peters e a Ana Paula Rosenbrock, que é analista técnica do SEBRAE. Olá, gente, obrigado pela presença de vocês aqui no JR. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, obrigado pelo espaço. Os ingressos já estão à venda e tem estandes também? Exato. A gente está com esse projeto, grande projeto, na rua. A Associação Empresarial de Rio do Sul. Dentro de seus pilares, que é capacitação, solução, network, conexão com negócios, a gente traz a FERSU, que é uma grande oportunidade de negócio. Já consolidada, né? Não só para Rio do Sul, mas para todo o Alto Vale. E ela é que está aí na sua 14ª edição. Acontece do dia 24 ao dia 26 de julho, no pavilhão Hermann Burnag. A gente vem desenhando e planejando, junto com a nossa diretoria, esse evento, desde o ano passado, ali das cheias. Então, o desafio para nós aumentou mais ainda, né? E, graças a Deus, lançamos. A gente entende que está precisando disso para movimentar a economia, movimentar nossas empresas, né? Então, a gente já está encerrando as vendas do primeiro pavilhão, do nosso espaço, dos nossos estandes. E lançamos o segundo pavilhão, muito focado a um pavilhão com uma grande novidade, que é o pavilhão agro. Então, no primeiro pavilhão, a gente tem vários tamanhos e formatos de estandes. E aquele que tem interesse de realmente fomentar seu negócio, lançar novos produtos, serviços, indústria, tecnologia, esse é o local, essa é a data, é a Feira Sul, a 14ª Feira Sul. É uma feira de negócios, né? Exatamente, ela é totalmente focada em negócios e gerar oportunidades, conexões, dentro de toda a ambientação da feira, a gente também está buscando trazer outras ações que vão trazer pessoas do Estado todo também, para visitação, para parcerias, para conexões, né? Então, a feira ultrapassou já as barreiras do Alto Vale, já está no Estado todo também. Serão três dias? Serão três dias de evento, né? A entrada, ela é gratuita, né? Nos três dias de evento. E a gente está só comercializando a questão do Congresso, que é o Congresso Empresarial que vem junto, com várias outras novidades, diversificação que a gente tem dentro da feira, talcos acontecendo, podcast acontecendo. Olha que legal. Então, assim, praça de alimentação, então vai ter muito evento, muita coisa acontecendo. Isso acaba gerando grande oportunidade de negócio para todos os expositores, né? Hoje a gente já está com 85 marcas envolvidas dentro do projeto e tem espaço para 100 expositores. Olha que bacana. A programação está muito boa, né? A programação de peso, né? Sim. Nós estamos com dois espaços interativos, então temos o Congresso Empresarial, são três nomes, um por noite. Então, no primeiro dia, nós vamos abrir a feira com o Marcos Piangers, que é um nome aí de nacional, né? Super conhecido. No segundo dia, trazemos Paulo Camargo. Paulo Camargo vai falar de pessoas, liderança. Paulo foi CEO da McDonald's no Brasil. Olha que legal. E outras grandes empresas também a nível nacional e internacional. E na sexta-feira, fechamos com o Edson Mackenzie, trazendo inovação, o caminho do empreendedor, né? Como melhorar essa gestão como um todo. Então, são três dias de programação e ainda vamos ter o lançamento também na próxima semana do quarto nome, que é do Inova RSL Summit, que é um grande evento já consolidado na região, na cidade, e está agora, esse ano, unindo forças com a FERSU também. Eles vão se apresentar durante a noite daí? A noite. Então, começa às 19 horas, né? Então, a gente inicia o Congresso às 19. Já estamos com os ingressos também disponíveis, né? O combo. A gente queria se complementar. Não, eu posso complementar. A questão do Congresso como um todo, né? São três palestrantes renomados, então, que acabamos de citar o nome, divulgar. Está disponível aí para quem quiser acompanhar no nosso Instagram, FERSU, e também no nosso site, eventos.assirs. E abrimos a comercialização no primeiro lote, em R$ 375,00, para as três palestras. Então, são três grandes palestras. É o combo, né? É o combo, mas você pode passar cada dia para uma pessoa, comprar o combo, que fica com um preço melhor. E devemos estar rodando o segundo lote já no dia 5 ou 6. Então, você que não é expositor, que tem interesse em adquirir conhecimento, acesse logo, que o primeiro lote já está acabando. Qual que está terminando? E para ser expositor também, né? Para ser expositor também. A gente tem muita oportunidade de exposição, né? Então, a gente tem estandes prêmios, estandes lean e temos startup dentro do evento. E aí abrimos o segundo pavilhão, e aquele que é produtor rural, que está nos ouvindo, né? Temos uma parceria aí com o Sebrae, com a Cresol, com a Cooper Fave, para produtor rural. São 20 expositores dentro do segundo pavilhão. E também criando esse ambiente do agro. E a gente vai comerciar por metro quadrado. Então, se você tem interesse, de alguma forma, entre em contato com a CIS, com a Associação Empresarial. Nós vamos dar um jeito de fazer essa negociação com você, e se precisar parcelar, para que você esteja dentro do nosso evento, fazendo negócios. Que legal. A Fersor é uma feira consolidada, é uma feira que a gente viu crescer, que a gente viu gerar negócios. A gente fica muito feliz de poder ter essa feira aqui na nossa região, aqui em Rio do Sul, que é referência para todo o Estado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. E a expectativa, a Fersor sempre foi um sucesso. E essa retomada agora no RERMA. Voltando para o RERMA. Voltando para o RERMA. E incrementando diversas iniciativas. Então, a gente está mudando a estrutura interna, abrindo um pavilhão do agronegócio. Dentro do primeiro pavilhão, vamos ter também um espaço totalmente interativo, com palestras, talc, mentorias, focado para o empreendedorismo feminino, que é o SEBRAE delas, que é um nicho de mercado hoje, que está muito em alta também. Então, já fica o convite também, para que todas as empreendedoras da nossa região venham participar da Fersor, nesses três dias, que com certeza vão encontrar muita programação, e diversas novidades, setores, várias empresas levando lançamentos também, de novos produtos, serviços. Reforça o site, Cleiton, para o pessoal que está assistindo, para poder acessar e ter mais informações. Você pode acessar nas nossas redes sociais, fersu.com, ou no site eventos.aciris.com.br, lá tem sobre nossos estandes, os espaços que ainda tem disponíveis, e fazer contato com a nossa equipe, que está totalmente à disposição, para que você também faça parte desse evento. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado.